Olá minha gente, tudo bem? Hoje especialmente para você mamãe, para você nós queremos desejar um dia todo especial, um dia repleto de muita paz, muito amor, muito carinho e acima de tudo muito respeito. Lamentavelmente nós temos filhos que não respeitam e não valorizam as suas mães. Esta mulher guerreira que luta diariamente, esta mulher que não cansa, que está sempre com os joelhos prostados no chão, orando para que Deus proteja o seu filho. Parabéns a minha mãe, a Dona Chica, são seus exemplos, seus conselhos que eu sigo todos os dias e lutando, vencendo as barreiras, porque aqui na terra tem um anjo que me protege. Então um grande beijo, um abraço para minha mãe, a Dona Chica, que eu tenho um carinho enorme por esta grande heroína. A Josiane Cunha, que é a minha esposa, um exemplo de mãe, uma mulher maravilhosa. Parabéns meu amor, felicidades para você, feliz dia das mães e para você mamãe que está aqui em nosso canal. Parabéns pelo seu dia. Para você mamãe de todo o nosso Brasil, de todo o nosso mundo, porque pessoas de outros países assistem também o nosso canal. Feliz dia das mães. Valorize enquanto ela está com você, valorize enquanto ela está viva, porque muitas pessoas deixam para fazer isso quando a mãe parte e aí vão chorar em um cemitério, vão lamentar, porque deveriam valorizar ou deveriam estar mais tempo próximo, mais tempo junto e não dedicaram nem um momento especial, nem como uma data de hoje para estar junto com a sua rainha. A você mamãe, parabéns. Você é uma verdadeira guerreira e um verdadeiro exemplo aqui na terra a ser seguido. Feliz dia das mães e que Deus proteja sempre esse anjo que ele colocou aqui na terra para nos proteger. Parabéns mamãe, que Deus abençoe sempre.